O sistema de gás ideal Vamos olhar mais de perto para o sistema de gás ideal. Vamos repetir aqui uma ideia que foi pela primeira vez proposta em 1780, se não me engano, por Daniel Bernoulli, que foi desenvolvida um pouco mais tarde, que é um modelo mecânico para o gás ideal. Então, nesse modelo mecânico, eu vou tentar estabelecer uma conexão entre a temperatura que está lá na lei dos gases ideais com alguma coisa que tenha a ver com energia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Se eu vou tentar, é claro que eu vou conseguir, né? Senão eu não tentaria. Muito bem, então vamos nós aqui imaginar o modelo de gás ideal mais simples possível. O modelo do gás ideal é assim. O gás, dentro de um recipiente, é composto por uma coleção de indivíduos, podem ser átomos, podem ser moléculas, que trafegam de um lado para o outro, sem interagir com nada, não interagem entre si. Eles só interagem com as paredes. E quando interagem com as paredes, interagem do jeito mais simples possível. Interagem elasticamente com as paredes. Parênteses. Daqui a pouco eu vou mostrar a você que essa hipótese da interação elástica não é necessária. Eu posso aliviar essa hipótese. Mas eu não posso aliviar a hipótese de que não haja colisão entre átomos. Vamos lá. Então, aqui está, eu vou olhar para o gás ideal dentro de um recipiente. Ele está contido dentro de um recipiente que tem a aresta L e tem uma área A. Imagina um cilindro, sei lá. E como as moléculas desse gás não interagem entre si, eu vou olhar para o que acontece com uma molécula, ou um átomo. Aqui está um átomo trafegando no interior desse recipiente. Esse átomo, uma molécula, tem massa M e tem velocidade V. Muito bem, o que vai acontecer com esse bichinho? Muito bem, ele vai se chocar em algum momento com a parede do lado direito. Na hora que ele se choca com a parede do lado direito, é um choque elástico, então o que vai acontecer é uma reversão da componente horizontal, no meu desenho, da sua velocidade. Ora, se a sua velocidade vai mudar, se o seu momento vai mudar, é porque ele sofreu uma força, um impulso. Eu vou tentar avaliar a força média feita por essa molécula sobre essa parede. Lembre que eu posso fazer médias, porque a termodinâmica só acontece porque aquela história das médias temporais. Então lá vou eu. Lá vou eu olhar para o que vai acontecer. Vai bater aqui, e quando ele bate nessa parede, ele sofre, portanto, uma força. E eu sei que essa força, vezes o tempo que dura a colisão, esse é o impulso, né? É igual à variação do momento que esse objeto sofre. Eu vou trabalhar aqui sem sinais, para não complicar muito a sua vida. E o que vai acontecer é que ele tem um momento na direção X, que é MVX. Quando ele volta, ele tem MVX para a esquerda. Então a variação de momento que ele sofreu, em módulo, é 2 MVX. O desagradável aqui é que esse tempo é um tempo muito curto, é o tempo de interação entre a molécula e a parede. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, ao invés de calcular a força, eu vou calcular a força média, média no tempo. Eu vou deixar passar um certo tempo, né? Que tempo é esse que eu vou deixar passar? Vamos ver. Eu vou deixar a molécula bater na parede, deixa ela ir até a parede de trás e voltar. Porque em cada colisão, ela está sofrendo reversão de alguma componente da sua velocidade. Quando ela colidir com a parede da esquerda, ela vai voltar outra vez com o mesmo VX que ela tinha antes. E o tempo que ela leva para ir e voltar é o tempo que eu vou usar como minha referência, como minha média. Então, o tempo que eu vou usar aqui é o tempo que ela leva para ir e voltar. Mas qual é o tempo que ela leva para ir e voltar? Então, eu vou fazer a média num tempo que ela leva para ir e voltar. Então, eu vou dizer que F médio, agora eu botei a barra em cima para dizer que é a média, média nesse tempo, multiplicado pelo tempo, e o tempo é, como é mesmo, é a distância sobre a velocidade, vai ter que percorrer 2L na direção X com velocidade VX. Então, é 2L sobre VX. Isso é igual a 2MVX. Essa é a força média. Ah, por enquanto, o fator 2 morreu. Isso é importante. Veja só que quando eu passar, quando eu isolar o F barra do lado esquerdo do sinal de igual, vai aparecer um VX quadrado do lado direito, que é fácil de entender, porque um fator VX tem a ver com a força do impacto. Quanto maior for VX, maior é a transferência de momento. E um outro fator de VX vem com o tempo que demora para ir e voltar. Quanto maior for VX, menor é o tempo. Está certo? Então, o fator VX aparece duas vezes, aparece ao quadrado, portanto. E eu posso dizer, então, que F barra, a força média, é M VX quadrado sobre L.